Pega das novinhas com a Rit na rochadeira Mas ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Eu me embati com a Rit na rochadeira Portal Chipson, o mural dos paridões Eu sem entender de nada, eu pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela me falou o seguinte Garantiu que minha cocheira é melhor que minha suíte Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Mas ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, bechamaga Chega, chega pra cocheira, bechamaga Eu me bati com a novinha, não bonitinha do nada Perguntei logo o seu nome, ela disse bechamaga Eu sem entender de nada, eu pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela me falou o seguinte Garantiu que minha cocheira é melhor que minha suíte Ela me fez um convite com a cara de safada Portão Zito e Sol Chega, chega, chega pra cocheira, bechamaga Chega, chega pra cocheira, bechamaga Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, bechamaga Chega, chega pra cocheira, bechamaga Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, bechamaga Chega, chega pra cocheira, bechamaga Transcrição e Legendas Pedro Negri